Esforçai-vos para que ele vos encontre uma vida pura e sem mancha e em paz. Queridos irmãos, a liturgia de hoje nos fala da preparação do nosso coração e da nossa vida. Preparação em responder ao mundo as suas diversas interrogações. Preparação em responder contra as falsas doutrinas que cada dia nascem e confundem a nossa vida. Cabe-nos uma seguinte pergunta. Nós muitas vezes somos surpreendidos por diversas situações. Muitas vezes não esperamos algumas ações, mas acontece na nossa vida. Será que diante dessas ações, dessas surpresas, nós somos capazes de responder de forma cristã, segundo a perspectiva de Deus? A primeira leitura de hoje é tirada da segunda carta de São Pedro. São Pedro fala da preparação para a vinda de Deus. Nós muitas vezes colocamos a nossa esperança em coisas e pessoas e esquecemos que essas duas realidades são passageiras. Toda alegria, toda esperança que as pessoas e as coisas nos dão são passageiras, momentâneas. A verdadeira alegria e a verdadeira esperança que podemos ter e alcançar é aquela que vem de Deus. Já dizia Santa Teresa d'Águila, tudo passa, só Deus basta. Nós possamos, durante nossa vida, colocar as nossas forças em ações que nos levem para Deus, sem que possamos cair na tentação do pecado e assim manchar a nossa alma. Recordo-me de Santa Dulce, o anjo bom da Bahia. Pedindo doações para os seus assistidos a um empresário, acontece um fato extraordinário na sua vida. Este empresário, com raiva, gospe na sua mão. Ela, colocando aquela mão para trás, estende a outra e diz, aquilo foi para mim. E o que você tem para os meus assistidos? Interessante esta atitude. A pessoa, quando ela está envolvida por Deus, inibriada pela palavra de Deus, ela tem atitudes de amor, ela não tem atitudes de raiva. Atitudes de raiva, sentimentos ruins, brotam porque muitas vezes as pessoas estão ligadas às coisas temporais, às coisas passageiras. A liturgia de hoje, queridos irmãos, nos exorta primeiro a fidelidade e a coerência a Deus, tendo um agir envolvido pela sabedoria, para respondermos às inúmeras situações da vida. Que possamos, nesta manhã, irmos atrás da graça de Deus, para conhecermos cada vez mais os designos do Pai para nós. Deus vos abençoe.